Música Estamos de volta Música Vocês entenderam? Por que vocês sabem o que vocês estão assistindo? Olha, Bete Bete é de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul Você tem um jeito todo especial De passar suas mensagens para nós Mestre Por que alguns relacionamentos Acabam em traição, crises E términos nada amigáveis? O que fazer Quando o companheiro é frio? Reclama de tudo E ainda diz que você não serve Para nada Desdende você e ainda se acha superior É difícil a mulher se dedicar Um homem assim, o que fazer? Difícil não, eu acho que é quase impossível A outra tá assim Cheia de experiência Foram dez casamentos Pelo jeito Dez casamentos Cinquenta relacionamentos Não é? Dá impressão É porque Ô Bete Primeiro o seguinte Eu não gostei muito Quando você colocou aqui este verbo É difícil a mulher se dedicar a um homem assim Por que a mulher tem que se dedicar a um homem? A vida de relação não quer dizer um se dedicar ao outro Uma se dedicar ao outro Não, é de reciprocidade De dedicação recíproca Não é? E é claro E é claro Em todo o processo Tem que ir e vir Você precisa ser alimentada Através do estímulo Sentindo também Que é respeitada e amada Eu tenho um conceito Bete De que não existe amor Se não há admiração Não existe amor Se não há admiração Olha Esse companheiro frio Que reclama de tudo E que desdenha E se acha superior Evidencia aí um complexo De inferioridade muito grande Agora por que tem que se aceitar isto? Por que tem que se aceitar isto? Não é? Então Olha A vida é muito curta Para ela ser vivida de uma forma pequena Então não se é pequena e não Olha Esse conceito de que Ah Tem que É o karma Isso tem que ir até o fim da vida Olha Isso é da década lá de 1900 E quando o meu diretor aqui Era jovem Lá na década de 50 Está entendendo? Não existe mais isso não Não tem que não Não tem que nada Ok Bete? Fique bem Gleide Oliveira É de Santo Isabel, São Paulo Nunca ouvi falar nessa cidade Santo Isabel? Você já ouviu falar? Santo Isabel Queria tirar uma dúvida Quando a pessoa não tem o hábito de reclamar Mas convive Mora com alguém Que reclama o tempo todo Ai Isso é um porre O tempo todo E não temos a opção de afastar dela Como fica o canto vibracional dessa pessoa e da casa Não reclamar em voz alta e ficar angustiada por dentro Influencia também Depois que troquei a reclamação pela gratidão Tudo mudou para melhor Agora consigo perceber como a reclamação é um mau hábito Que pode ser trocado Hoje eu tento conviver com pessoas que só reclamam E aprender que as reclamações são delas e não minhas Faço o que tiver ao meu alcance para ajudá-las Mas com a consciência de que esse sentimento não é meu Muito bem Gleide É exatamente isso É exatamente isso Ai Mas é cansa Mas cansa Da inversão É É Das lamentações Das lamuras E o tempo todo Então O segredo é você não entrar na sintonia O que é não entrar na sintonia? Não gerar o mesmo padrão vibratório Se irritando A pessoa está ali reclamando E você Já que você não pode se afastar Como você diz Tá bom Eu vou ver o que eu posso fazer Tá É Entendeu? E como se diz Levar na esportiva Levar na esportiva Não é? Porque é chato mesmo Uma pessoa que só vive reclamando É muito chato Não é? A tendência é você De fato Se afastar Não tenha dúvidas Em relação A isto Ok? Ana Cristina Araújo De Belo Horizonte Meus pais foram muito enérgicos E meu pai também Você sabe? Daqueles que batiam Se você não lavar uma louça Você sabe o que meu pai fazia? Se a gente ficasse descalço Ele chegasse e visse a gente descalço Ele vinha pisando no pé Olha que mimo Olha que mimo Eu era muito brava com meus filhos Mas já melhorei bastante Hoje conversamos E chegamos no bom senso Meu filho Que já passou por três relacionamentos É muito estressado Acho que herdou Dizem que 75% Da personalidade É formada pela influência De seus pais O que você pensa sobre isso? Pode ser também resgate familiares O Ana Eu não sei esse percentual Não estudei nada disso Quando eu fiz meu mestrado em família Esse tipo de percentual Mas olhe Os filhos tendem a reproduzir Seus modelos Os seus modelos paternos Não é? Agora Cabe No momento Por exemplo Você teve Ana Essa consciência Então Você não teve O que oferecer Em termos de carinho De afeto De amor De uma maneira mais Intensa Digamos assim Então É você dizer pra eles Poxa olha Me ensinem Poxa Meu pai é assim Você está certíssima Em relação a essa questão Porque olha Ninguém dá O que não recebeu Os seus pais Ao turno deles Também fez isto com você Porque achavam Que era o melhor A ser feito Porque aprenderam Também ao turno deles Dos pais deles De seus avós Não é? Então já que você Tem essa consciência É exatamente Passar isso Para os seus filhos Olha Claro que se seu filho É estressado Você me permita dizer Há um produto disso Também aí No relacionamento A tensão Que eles viviam Então Isso acontece Não é? Agora São espíritos afins Que Trazem Em si Tendências Semelhantes E necessidades De reajustes Também Digamos assim Bem específicas Desta família Tá bom? Vamos ao intervalo É isso Eu já chamo? Vamos ao intervalo Mas na volta Logo na sequência Vocês vão ficar Com uma inserção Em que eu abordo Como agir Frente às frustrações Olha Talvez você Vai gostar disso Né? Então Como Como nós agimos Quando a frustração Se apresenta Para nós Eu achei que ficou interessante Mas eu volto Para me despedir Como é possível Mudar de vida Sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos Salvar vidas E o mundo melhorasse Para todos nós Juntos Nós podemos Invista neste canal Invista em um mundo melhor Vem lá Vem lá